Fala galerinha, salve, salve! Esse é o Edwin Freitas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje é aniversário da minha avó, hoje é dia 12 de dezembro. E o sonho dela é ter um pandeiro, né? Mas eu não sei se foi por falta de tempo, sei lá, eu sei que ela nunca comprou um, né? E também eu acho que ela achava muito caro pra ter um. Então eu fui lá no centro de Vila do Estrela e comprei um pandeiro pra ela. Eu comprei do pequeno, porque ela já tem idade, né? E ela não tem força na mão pra figurar um pandeiro. Então eu vou ir na casa dela agora e vou entregar pra ela e vou mostrar a reação dela pra vocês. Eu espero que ela goste, né? Porque ela queria um grande. Só que eu sei que o grande ela não vai ter força. Aí ela vai pegar e vai deixar lá jogado pela casa. Então eu preferi comprar um pequeno do que eu comprar um grande e ela não ter força pra segurar e acabar deixando jogado pela casa. Então vamos lá que eu vou entregar pra ela e vou mostrar a reação dela pra vocês. Já vai se inscrever no canal, tá bom? Ação no sininho e divulga pra todos os seus amigos. Eu vou fazer um sorteio de uma bebê reborn pra vocês. Se não me engano, eu acho que em janeiro eu já mostro a bebê pra vocês. Faço, mostro o sorteio, falo o que precisa ser feito. E eu conto muito com a ajuda de vocês. A minha meta é chegar até dia 31 de dezembro com 15 mil inscritos. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Porque já estamos quase no Natal, né? E eu ainda tô com 13 mil, 400 e alguma coisa. Opa, a luz piscou e tá chovendo. Então a capaz da luz acabar. Enfim, eu tô indo lá agora e vou mostrar pra ela. O que eu comprei pra ela e vou mostrar pra vocês a reação, ó. Tá aqui dentro, já embalei, botei pra presente. Ó. Embalei pra presente. Ah, e eu quero escrever uma cartinha também. Já ia esquecendo. Vou escrever uma cartinha. E quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês. Deixa eu... Quero gravar a sua reação. Deixa eu abaixar um pouquinho. A sua reação do seu... O pato abriu o presente. Quero gravar a sua reação. Abre. Aqui. O teu presente. É. Ah, estrela. Não. A estrela que eu te sabia. Abre. Aqui, ó. O saco. Aparecia naquela estrela. Estrela não, aquele negócio de Natal. Não, né, não. Eu disse que iria colocar aí. Abre. Abre. Tinha um grande, tinha um pequeno. O grande era muito pesado. Aí tu não ia aguentar segurar. Eu falei, não vou pegar o grande não? Porque senão... Queria tanto, né? Vou gravar o senhor aqui. Eu falei, vou tentar o senhor. Vai. Isso aqui é pra me... Segura aqui, ó. Nesse lado aqui que segura. Não sei. Onde não tem nada. Isso. Não sei... Não sei tocar, não. Mas o senhor vai me ensinar. O senhor vai me ensinar. Bate com força. Deixa eu tirar a chavinha daqui, ó. Segura onde não tem nada. Cadê? É aí mesmo. Aqui que segura. Isso. Eu até olhei no negócio. Nesse meu celular vem ensinando mais ou menos. Como é que bate? Três batidas com o dedão. E um com a palma da mão, né? Sim. Meu celular tá aí. Você vai ter que bater com um pouquinho de força. Mais ou menos. Deixa eu ver. Sim. Pega o celular. Espera aí. O que você ensinou aí? É, eu vejo na televisão, né? Na televisão. É, no YouTube. Você bate como? Três assim? É, aqui, ó. Com o dedão, ó. Aí, depois bate com a mão assim, ó. É porque é difícil de ensinar, né? Tu bate com o dedão, depois com isso aqui. Só tem que ir mais pro meio, né? Não dá música tocando, né? É, tipo assim, ó. Segura assim. É, é... Deixa eu ver. É, com essa mão mesmo. Tu bota a mão aqui assim no meio, ó. Afrouxa um pouco a mão e tu faz, ó. Com uma mão só. Segura com essa daqui. Deixa eu te mostrar, ó. Tu bate aqui, ó. É aqui, ó, que segura. É aqui, ó. Segura aqui, ó. Isso, onde não tem nada. Aí tu pega, ó. Aos poucos tu vai prendendo. Deixa eu botar um som aqui de... De louvor. De louvor aqui. Deixa eu ligar o ventilador. Pegar um pouco do ventilador, tá calor. Qual a música? Qual a música? Eu tenho uma mulher aí, a chama de Retreté aí também. A música do Retreté? Vamos ver se quer... Para ele. Vou botar a mão perto do teu ouvido. É o volume do seu celular, que é assim. Antes de eu ir pro ensino médio, a minha escola foi aqui, nessa rua aqui, eu fiz o nono ano aqui, aí o primeiro ano eu fiz no 135, que é naquela rua ali principal, da rua da minha avó, e o segundo e o terceiro ano eu fiz na rua de cima, em um CIEP que tem lá em cima, aí eu concluí lá. Aqui eu fiz a oitava e nono ano aqui, nessa escola aqui. Que horas tem aqui? Quatro horas. Ui! Dá salve pro meu canal. Lembra do vídeo? Uhum. Beleza que nós temos volta com o tempo aqui dentro da gente! Uhum! O que você está fazendo? Uhum! Vamos lá! Começa a fazer que eu vou. Uhum! Uhum! Ui! Uhum! 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 Enquanto você batalhou para criar seus filhos sozinha, enquanto você é agora não, teve luta para criar essas bênçãos aí sozinha, eu admiro, é bom que todas as mulheres que você criou, elas são fortes, né, Giovanni e Suzy são exemplos de mulheres fortes, com certeza, e quando a gente pensa em desistir, que a gente tem uma mulher forte, Maria, a gente fala que a gente não tem direito, quando todas as vezes que suas filhas pensarem em desistir, elas não têm esse direito, porque você lutou, você criou, você amou seus filhos incondicionalmente, efeito todo mundo tem, mas o que eu admiro você, o que eu trago para minha vida, é que você amou seus filhos incondicionalmente. Essa daí não saiu da família não, hein, essa daí não saiu da família, por que que a orante está presa, por que que ela está presa? Ô Adriana, e tu vai falar não? Te amo, olha lá a avó, ele falando, olha lá, olha lá, ó, o filho do José, falando que te ama. Te amo, olha lá, ó, o filho do José, falando que te ama. Te amo, olha lá, ó, o filho do José, falando que te ama. Aprendi a te adorar pelo que és, se Deus fizer, todo é Deus, se não fizer, Ele é Deus, amém, somente Dele, mas ninguém adeus Seja o Deus, a doença se é, Ele é Deus, se curar eu vou Ele é Deus, Ele é somente Deus, que tudo que acontece é só a permissão Dele E a senhora não chegou até aqui porque Deus permitiu, parabéns, fazenda, Tiago Obrigado 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 Obrigado